E a gente começa falando sobre o terror que os bandidos causam na população que mora em uma cidade na região sul de Sergipe. Em Boquim, um suspeito de comandar um grupo criminoso morreu em confronto com a polícia. Ele era investigado pela prática de vários delitos na região centro-sul do estado. Ex-presidiário e já conhecido pela polícia, ele era violento e monitorava, olha o absurdo, monitorava algumas ações para garantir o sucesso da organização criminosa. Ainda segundo as investigações, no bairro onde ele mora, dominava o tráfico de drogas, havia até uma determinação para as pessoas irem para casa após as sete horas da noite. A população vivia sob a pressão, a opressão, o comando desse grupo criminoso. Era uma espécie de toque de recolher criado pelos criminosos. Quem desobedecesse poderia sofrer punições, olha o absurdo. Mas felizmente, para quem mora na cidade de Boquim, região, a polícia montou uma operação e conseguiu encontrá-lo. Só que na hora da voz de prisão, ele preferiu enfrentar as forças de segurança e morreu. Veja na reportagem do Marcos Couto, põe aí na tela do BG. Uma ação conjunta da polícia civil e polícia militar no município de Boquim. Resultou na apreensão de duas armas de fogo, um simulacro e um homem. Apontado em liderar um grupo criminoso, ele morreu em confronto. De acordo com o delegado Paulo Cristiano, o suspeito era responsável em tiroteios recentes na região da Rua da Jaqueira e Lagoa Vermelha. Ele era apontado como peça principal no confronto entre grupos criminosos, tendo criado o grupo denominado Família do Bonde da Jaqueira. Ainda conforme o delegado, o investigado possuía uma ficha criminal extensa e passagem pelo sistema prisional. Segundo o que já foi apurado, no decorrer do procedimento investigativo, o suspeito também ordenava que pessoas não saíssem às ruas após as 19 horas. O famoso toque de recolher e monitorava a localidade com câmeras. Na ação policial, o suspeito reagiu à abordagem. Acabou sendo atingido, foi socorrido, mas veio a óbito. O trabalho da Polícia Civil, através do delegado Paulo Cristiano, município de Buquim, e o 6º Batalhão, que tem à frente o Major Lucas. Direto do plantão de polícia, repórter Marcos Couto.